Para o Alexandre Suíta. Gente, está mantendo. Olha aqui. 9,69. Gabriel, 12. Gisele, 21. Natália, 22. Tiago Céu só cresce, 33. Acho que o Tiago Céu está roubando todos os votos de todo mundo aqui. Só sobe. Cara do céu. Esse cara aqui é bom, viu? Eu não gosto dele. Eu não torço para ele, não. Mas eu não compro a narrativa dele. Só isso. Mas que ele é bom de torcida, é. 33,87. Natália aí, né? Passando Gisele. Eu preferia Gisele no lugar dele aqui. Gisele, Gabriel, Suíta. No lugar desse aqui. Mas tudo bem. Cada um tosse para quem quiser, né? Mas olha só. Natália, segundo, terceiro. Gabriel, quarto. Suíta sendo eliminada aí da grande conquista. Deixa aí que você salvaria. Eu salvaria se fosse aí, né? Para salvar. Queria Gisele, Gabriel ou Suíta. Esses dois aqui, por mim, podiam ser eliminados. Mas é a minha opinião. Aí você deixa a sua opinião aí nos comentários. E aí, eu vou mostrar. E aí, eu vou mostrar.